Fala galera, beleza? A churrasqueira ali não é o objetivo principal do vídeo É uma Ranger, estou aqui com o Marcelo, especialista em câmbio automático Eu acredito que seria a única Ranger motor de Lexus no mundo E o curioso pessoal, câmbio automático V8, controlada por uma FuelTech FT 550 Com a variação de RPM no V8 de quanto? 10 Pessoal, olha isso O Marcelo, ele tem oficina especialista em câmbio automático O projeto dele foi justamente gerenciamento do câmbio com uma FuelTech FT 550 Deu muito trabalho? Mais ou menos Mais ou menos Olha isso pessoal Galera, a gente vai dar uma voltinha A gente está no churrasco, na casa do Pardal, lá dos Maré Esse carro troca de marcha que você não sente Parte de transmissão é da... É da A340, da família da Hilux Motor e câmbio é um só Ah, o do Lexus também é da Hilux? É, Toyota e os câmbios da família A340 é o mesmo que vai na Hilux, bem parecido Caraca, é um motor V8 que já era original quanta potência do carro? A280 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 Original Original Aqui tem alguns... Maldade ou não? Ainda não Ainda não Ainda não Tem projeto Super Charge que eu já estou sabendo, hein? É, tem sim Pessoal, olha essa Ranger E outra Igual ele falou Será que funciona? Ele falou assim, ó Tá aqui a chave Qualquer pessoa anda Qualquer pessoa anda Pessoal, é surreal o que ele fez A gente já vai fazer um churrasco agora ali no Pardal De Maré Você não é marinheiro não, né? Não, eu sou ranjeiro Ranjeiro Pessoal, outra coisa Ele até comentou aqui, ó Ele está precisando fazer essa moldura Você que trampa com questão de moldura aí, ó É, cara, finalizar esse console aí Fio T550 controlando Tudo Elétrica do Eliel Pessoal Vai trocar de marcha Você não vai sentir Reloginho Caraca, impressionante Você sentiu a troca de marcha? Galera É surreal Ele fez ali no painel Ele pegou Tem a troca de marcha ali Que ele ainda não ligou É da V8 Da Explorer Da Explorer Tem que ligar o cabelo E o consumo? Que a galera Ah, é um V8 No álcool Cara, V8 no álcool Na estrada eu faço 7 Na cidade eu faço 5, 6 Caraca, mano No V8 No V8 Ele é 4.0 4.0 Multiválvulas Multiválvulas Olha a lenta do negócio, cara Ela dorme mesmo E esse projeto O que passou na sua cabeça Você falou Mano Eu quero fazer Cara Na verdade Eu Eu tinha uma Eu instalei uma 450 No V6 original Sofri muito Com interferência Do Spark Pro Fui fazer um curso Na verdade Eu já era Especialista Em Tem uma oficina Especializada Em câmbio automático E assim Queria fazer um gerenciamento Câmbio automático Aí eu Por questão Da interferência Eu fui fazer um curso Pra resolver interferência No meu V6 original Manual E eu tinha uma pergunta Lá pro Christian Que era Porra Quando que a Botec Iria gerenciar câmbio Câmbio E aí Eu nem precisei Fazer a pergunta Quando eu cheguei No curso Lá em São Paulo Janeiro 2020 Inclusive O N foi comigo E Primeira coisa Do curso Lá Eles disseram Que em breve A Fultec Iria gerenciar câmbio Olha Aí eu Aí eu já corri Atrás de atualizar O projeto Aí eu falei Vou atrás De um automático Pra pôr nela Olha Eu tava buscando Uma mecânica Do Explore Mas a mecânica Do Explore Não aguenta nada Ela Se você quiser Fazer qualquer coisa Além do Que o carro Originalmente tem Você Cara Impressionante Mano Você Tem que trocar Cabeçote Investir Muita Sim Aí eu peguei E falei Quer saber Vou Totalizar tudo Aí comecei A encontrar Algum V8 Que serviria Sim E acabei Encontrando Um Lex Lá em Mogi Comprei O pessoal usa Muitos motores No drift Muito Muito E é um motor Muito elástico Muito bom Muito entrega Pessoal Ele trocou demais Tava de segunda Foi pra primeira Agora E aí as marchas Primeira dá quanto? Primeira bate 100 Segunda 160 E queima pneu Na hora que troca É Queima Porque pessoal A gente tá fazendo Preocupar mais com churrasco Nem é o vídeo Não dá pra acelerar É Depois a gente vai fazer Um vídeo mais detalhado Desse projeto Deu uma acelerada E terceira Infinito Não consigo Eu já bati Já encostei o ponteiro Aqui numa reta Lá em Carvalho Pinto Passei de 240 Mas não consigo mais Nossa Acabou carroceria Acabou Acabou suspensão Cara galera É impressionante Olha a lenta Olha a lenta Galera Caraca mano Porque tem aquela Do V8 Por que E o senhor não faz Ah na verdade Ele é um Esse motor Ele é De fato Um motor Toyota Vamos falar assim Aqueles motores Que fazem Que oscilam muito Eles tem um Comando Sim sim Eles são 16 volvos Esse aqui é um 32 É um motor Mais linear Cara Absurdo Irmão Ele é um motor E outra Pra fazer o merchanzinho Pra finalizar Você vem de curso Ensina Tem a escolinha Tem curso aí De câmbio automático Quem precisar Chama Aí ó É no final do vídeo Que eu sou o cara Que gosta né Olha isso Caraca mano Chora Esquece Bora pro churrasco Que É mais vantajoso Olha aí O Pardal Tá sem churrasqueiro Marvado Tivemos que em casa Pegar Tamo junto mano